Aí, levei pro ego, né? Aí, uma vez, chamei ela pra almoçar. Falei pra almoçar. Ela vamo. Ah, agora ficou grandão. Aí, esse período, eu trabalhei numa loja de suplemento. Antes de vir a probiótica, eu trabalhei na loja de suplemento, que é essa menina que arrumou, na verdade. Foi só seis meses, ó. Fui com essa loja, aí eu treinava na Smart, ia pra loja, saia da loja pra casa. Na Smart, eu conheci ela. Aí, saia. Levar marmito bonitinho, né? Aí, fala, fô, vamo, saca, vamo. Hoje em dia eu conheço, né? Não conhecia a Delirie Trocala. Delirie Trocala. Não conhecia ela. Não, vou almoçar ali. Aí, beleza, né? Eu tinha 50 reais no bolso. Só, pra passar um mês. Toma o primeiro prato, toma logo. Peguei uma tilápiazinha. Peguei uma tilápiazinha. Botei um pouquinho de arroz integral. Aí, o cara vai beber alguma coisa? A menina deu 47 de agosto. Vou ver, não, que faz mal pra digestão. Não, eu tinha 50 pro mês e deu 47 o prato. Não dali pra pagar o dela. Seu mesmo pra comer. Tipo assim, será que ela vai pagar o dela ou vou pagar o dela? Eu falei, se eu não der um beijo nessa mulher aqui, só mês que verem. Pra mim ter 50 pra almoçar de novo. Se eu voltar, se eu sobreviver até lá. Aí, consegui dar um beijo. Eita. Voltando. Loja, trabalhava. Aí, um belo dia, na porta da loja que ela passava, a gente treinava. Uma hora puxada. Sete horas eu tinha que abrir a loja. Treinava seis. Seis e dez eu saia correndo. Ela falou, vai tomar banho, não? Não, não, tem chuveiro lá no trabalho. Não tinha nada. Eu tinha dez minutos pra chegar e abrir a loja. Vai acordar. Ia correndo, abria a loja. Quando eu tava com a loja aberta, ela passava. Toda perfumada, tudo arrumada. Vai pro trabalho dela. Agora, negócio de contabilidade. Aí, passava. Depois de mil, já trabalhando. Ela trabalhava, terminava de trabalhar.